Senhor Presidente, Senhores Deputados, O tema fixado pelo Chega para esta Ordem do Dia e hoje tem que ver com algo que eu penso que todos perceberão e que o país inteiro compreenderá. A perseguição nunca antes vista em Portugal às nossas forças de autoridade e às nossas forças de segurança. Hoje, quer pelo poder político instalado, quer pelas elites políticas, uma grande parte do país e destas elites vêem os polícias como racistas, abusivos da sua força, extremistas ou capazes de utilizar a Ordem de forma desproporcional e em seu proveito. Esses mesmos homens e mulheres que deram a vida para nos proteger, que deram a vida pela nossa segurança, são aqueles que mais são atacados na democracia que temos hoje. Não deixa de ser curioso que durante anos e décadas, a infiltração de elementos do PCP, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, nos sindicatos, nas confederações sindicais, nos vários segmentos profissionais, dos professores, dos médicos, dos polícias e de todos os outros segmentos de operariado e indústria, nunca tenham levado a uma única reportagem em Portugal. Mas foi a possível presença ou a afetação de elementos policiais às convicções do Partido Chega que levaram a esta perseguição sem limites. Meus senhores, vamos ser claros, disto não se trata nem de transparência, nem de lei, nem de Constituição. Trata-se da maior perseguição política a um grupo profissional em Portugal após o 25 de Abril. Os polícias, homens e mulheres, que escolheram a sua vida para garantir a nossa segurança, todos eles, são homens e mulheres como nós, com sonhos, com ambições, com direitos e perspetivas políticas. Nunca se assistiu, como hoje se assiste, a uma tentativa de cercear, de limitar, de humilhar e de espezinhar os direitos políticos das forças de segurança. Por isso, pela primeira vez desde 25 de Abril de 1974, o Chega traz a esta Câmara uma proposta que visa restaurar os direitos políticos dos polícias. Porque, Sr. Presidente, se os professores podem votar, ser militantes e escolher a sua vida política, se médicos podem escolher a sua vida política, se os jornalistas podem escolher a sua vida política. E até temos alguns presidentes de sindicato de jornalistas que se tornam deputados. Então, como é que polícias não podem ter direitos políticos em Portugal? Como? E agora, agora talvez percebamos bem o porquê de certas críticas, certas notas do sindicato dos jornalistas à presença de polícias e ao Chega e à eventual infiltração de forças do Chega. Agora começamos a perceber tudo e a poderosa máquina que montaram desde o 25 de Abril para anular os polícias e as suas forças. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que estamos a fazer às nossas forças de segurança é a maior traição a um grupo profissional desde o 25 de Abril. É dizer-lhes que não são homens e mulheres como nós. Dizer-lhes que não têm os mesmos direitos que nós. Que não podem ter preferência nem escolha. Que são escravos do sistema e que não podem ser mais nada, se não meros objetos. Queria dizer aqui e ao país todo que na revisão constitucional e naquela que estamos a participar e que demos início neste Parlamento, o Chega vai propor que polícias possam ser parte de todos os partidos políticos, como são todas as forças em Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a polícia tem um salário base de 809,13 euros. Homens que põem a farda e mulheres que põem a farda para nos defender, 809,13 euros. Nalguns supermercados ganha-se mais. Nalgumas caixas de supermercado pelo país inteiro paga-se melhor do que aos nossos polícias. E era isto, era isto que devíamos ter presente. Como deixámos isto acontecer? Nos últimos 20 anos os salários das polícias congelaram, bem como os das suas carreiras. Mas pedimos-lhes que entreguem a vida por nós. Nos últimos 20 anos os polícias viram perder poder de compra, igual a todos os outros, mas maior porque não viram os seus salários atualizados. E pedimos-lhes que deem a vida por nós, pela nossa segurança e das nossas famílias. Nos últimos 20 anos estes homens perderam mais de 35% do seu poder de compra. Mas pedimos-lhes que salvaguardem estas instalações do Parlamento. Pedimos-lhes que segurem as instituições e os órgãos de soberania. Pedimos-lhes que defendam as nossas famílias dos ataques exteriores. Pedimos-lhes que livrem as nossas ruas de bandidos. Mas damos-lhes 809 euros por mês. Era isto que devíamos pensar antes de atacar um qualquer grupo profissional de homens e mulheres que entregam a vida por nós todos os dias. Sr. Presidente e Srs. Deputados, 160 polícias puseram termo à vida nos últimos 20 anos. 160. Presto a nossa homenagem a todos eles desde esta Câmara. 160 apuseram termo à vida nos últimos 20 anos. 160. O número que devíamos recordar e que nos deve envergonhar a todos. 6 vezes por dia, em média, um polícia é agredido. 6 vezes por dia. Eram estes números que devíamos ter. Antes de encher as narrativas da comunicação, dizendo que os polícias são racistas, que há abuso policial e que vivemos num país em que os polícias fazem o que querem. Quando homens e mulheres tiram a vida porque já não conseguem mais. Porque não veem mais luz ao fundo do túnel. Porque as suas vidas se tornaram numa miséria, incapaz de fazer face à miséria humana de que estão rodeados. Em esquadras alagadas e eles com botas, com todo o equipamento que tenham, a tentar fazer por nós alguma coisa. Nós percebemos que falhámos todos a esses polícias. Mas há quem tenha falhado mais. O sistema que governou o país, entre PS e PSD, durante 47 anos, deixaram os polícias completamente órfãos e sem qualquer apoio. Pediram-lhes tudo. Que defendessem as nossas casas, as nossas terras, as nossas famílias. Que defendam este Parlamento. Mas não lhes deram nada em troca. Não lhes deram a dignidade que precisavam. Quando há o único caso, o único caso, fazemos disso uma tempestade de areia. Dizendo que os polícias são os maiores racistas do mundo. Que isto tem que se combater. Mas quando um polícia se suicida, ninguém vem a terreiro. Pedir justiça e dignidade. É a maior vergonha desde o 25 de abril de 74. Homens e mulheres de farda. Aqueles que ainda seguram a ordem constitucional que temos hoje. São os primeiros a ser atacados por esta ordem constitucional. E isso devia nos envergonhar a todos. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o que trazemos hoje aqui é muito simples de perceber. É restaurar a dignidade da função policial. Restaurar a dignidade daqueles que lutam por nós e daqueles que dão a vida pela nossa segurança. Uns, como sempre, vão olhar para o lado. Dizer que estão a fazer um cordão sanitário e que se orgulham disto. Outros, de mão dada com quem manda, dirão que ainda não é o tempo, não é o momento e será quando Deus quiser ou nunca queira. Outros, porque são liberais ou comunistas, dirão que a polícia não pode abusar da sua autoridade e que tem que conter o exercício abusivo da força policial. E, infelizmente, ficaremos apenas com uma parte do país a reconhecer o trabalho incrível e insubstituível destes homens e mulheres. Sim, nós queremos que eles sejam cidadãos cumpridores. Queremos que tenham que cumprir a lei e a Constituição. Mas queremos também que a lei e a Constituição lhes reconheçam como aquilo que são, os verdadeiros heróis deste país. São os heróis que nós nos chega. Nos orgulhamos muito de ter e de representar. Diga à comunicação social e diga ao PS o que quiser. São os nossos heróis. Lutaremos por eles e continuaremos a lutar por eles até ao fim.